Pai, apaga, bebê! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Apaga a varinha! Apaga a varinha, bebê! Vai, vai, Ana Laura! Vai, Ana Laura! Vai, Ana Laura! Ê, bebê, Ana Laura! Pra ceder de novo! Bebê, Ana Laura! Acendeu? Vai, Ana Laura! Vai, Ana Laura! Bebê, Ana Laura! Bebê, Ana Laura! Vai, Ana Laura! Acendeu de novo! Vai, vai! Acende, Ana Laura! Apaga, Ana Laura! Apaga, Ana Laura! Vai, bebê! Ê! De novo, bebê! Vai, vai! Vai, Ana Laura! Vai, Ana Laura! Ê! 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 Ê!